Vamos falar do Náutico, agora o assunto é Série C. Náutico que venceu, confirmou a recuperação do desempenho, foi bem contra o Belo, venceu por 2x0, pegou o quase rebaixado, sacramentou o rebaixamento do Tubarão da Barra, fez 3x0 no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco de rendimento, mas a goleada se confirmou e chega vivo, né, Cláudio? Vamos falar do jogo, depois a gente fala da questão da tabela, né, porque teve o Remo vencendo Londrina, que acabou na prática não sendo tão legal assim, mas uma vitória que anima aí para essa última rodada lá no Paraná. Exatamente, Fábio. Cássio definiu bem, foi um treino, foi um treino de luxo, minha sensação ali vendo o jogo era um treino de luxo ali. O Náutico teve 15 minutos ali de adaptação ao jogo, talvez um pouco de nervosismo, né, porque valia muito para o Náutico, não que o Náutico valesse ferroviário, valia muito também, valia a sobrevivência, mas o Náutico tinha um peso ali, para o Náutico tinha um peso, jogar em casa, enfim, o Náutico já tinha farrapado em alguns jogos em casa, contra times da zona de rebaixamento, Floresta, o Náutico pegou Floresta, Floresta era lanterna, ou vice-lanterna, e perdeu, enfim, então tinha um pouco de tensão ali, de medo até, porque o Náutico sabia que estava jogando a vida também, tinha que vencer para continuar vivo, e o Náutico conseguiu, depois desses 15 minutos, faz um a zero, com esse gol do Marco Antônio aí que está na foto, e destrava o jogo, aí depois virou um treino, um treino de luxo. Dá a foto para levar o Santa Cruz ali, viu, Clóber? É, não, o João Lucas comentou ali, colocaram uma foto clássica do Clássico das Emoções. Não, mas pegaram uma foto de arquivo aí, não é mais não, foi a foto do dia mesmo, realmente. É porque a parte da frente, se tivesse um branco assim, nessa parte da manga aqui, ia ser o uniforme igual do Santa Cruz. que ganhou a Copa do Nordeste, meu irmão, está muito parecido com o padrão recente do Santa Cruz. Muito parecido mesmo. Mas segue aí. E aí o Náutico, quando fez um a zero... Ainda tem isso. De graça. Mas eu não estou falando o tipo da Copa do Nordeste, não, essa é a camisa que você ainda foi campeão do Nordeste. Mas só por Arthur já merece o tapa, o TB, só para ele dar um tal ligado nele. O menino estava ácido ali no meu brilho. Estava demais, né, Arthur? Brincadeira. Mas voltando ao jogo... Eu vou ter que abrir um parênteses, desculpa. Fala assim, não tem um concurso no grupo da gente. Aí Arthur falando do Náutico, aí Cláudio se irritou. Aí Arthur se defende. Porra, eu ri, eu ri, eu ri naquele negócio. Deixa eu ver se eu ligo. Vou pegar aqui para fazer exatamente o jeito que foi dito aqui, rapidinho. Aí Cláudio se irritou uma hora que falou aqui. Dizia que não assistia. Cadê? Porra, Náutico Vitória. Ah, 3x0, estava 3x0 para o Náutico. Isso aí o Arthur falando, 3x0 e tu se estressando com o Arthurzinho, porra, que nem futebol assiste, que não assiste nem futebol, desde Márcio, falando aí Cláudio. Isso é o Márcio que falou, né? É, Márcio, porque eu sou da curva, é isso? Tu assiste demais, o problema é esse. Tu assiste jogo demais, meu amigo. E é exatamente dos outros, no caso, né? É, exatamente. Desnecessário, porra. Arthur está numa pegada. A Ates já pegou a Ates e disse que tem que banir do grupo ali. Mas, enfim, por enquanto está dando certo. Não baniram, mas a secada dele está dando errado. Mas, como eu estava falando, o gol de Marco Antônio destravou o jogo para o Náutico e deu a tranquilidade necessária. O Náutico faz o gol com 20 minutos. Eu falei, teve aqueles 15 minutos ali de adaptação, de um pouco de nervosismo. O Náutico não estava mal, mas aparentava um certo nervosismo. O Faro Vieira também teve uma chegada logo no início do jogo, mas também nada muito perigoso. Com 20 minutos só o primeiro gol. com 25. Uma boa jogada do Marco Antônio também. Ele dá um passe para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio chuta, a bola desvia, 2 a 0. E o jogo já foi se encaminhando para uma vitória. Ainda sai o terceiro gol antes do intervalo. Gol de Islã de cabeça. Esse gol, o terceiro gol, para mim, é que dá cara de treino. Foi um gol assim, o Ferro Vieira largado mesmo. Largado, largado assim. Foi até estranho. A postura do time se entregou completamente. A gente se entregou. E é normal. Uma hora acontece, né? Uma hora... Acho que já, assim, a gente acompanha muito de perto, mas já tem um histórico aí de... Enfim, de resultados, de sequência de resultados ruins. É quase rebaixado. É, já estava nas últimas... Na última esperança ali. Tem que vencer para não cair. Com 2 a 0. Quando se tomou o terceiro, o time já estava... No 2 a 0, na verdade, o time já estava muito entregue. O Nauta foi para o intervalo com 3 a 0. No segundo tempo, o Nauta tinha três pendurados. Que é Souza, Bruno Mezeng e o Marco Antônio, né? O Marco Antônio fez dois gols e deu uma assistência. E já é o spoiler que foi o melhor em campo. Não tem muito o que discutir. Logo no intervalo, o Pivete já tira Souza. Souza tinha sentido um desconforto. Ele coloca Marco Carvalho. E aí, o jogo em si, Fábio e Cássio, assim, não tem muito o que avaliar de você dizer, porra, essa tem que ser a formação para o jogo contra o Londrina. Esse cara entrou e tem que continuar. Porque, como a gente tem falado, foi um trem de luxo. Mas se tem uma coisa que dá para tirar... A única coisa que dá para tirar a lição desse jogo é que não dá para colocar mais Marco Carvalho. Se o time não tiver Souza, em algum momento, vai ter que inventar outro jogador. Vai ter que colocar Igor Pereira, que voltou do lesão. Que é um primeiro volante. Enfim, talvez não jogar com o primeiro volante. Mas o Marco Carvalho não tem a mínima condição mais de jogar pelo Nautico. Porque é um cara que, no jogo contra o CSA, ele entrou, fez o gol contra. Hoje, ele entra, falha na série de bola e o Ferroviário faz o gol. Isso são recortes recentes. Mas ele tinha feito sete, oito jogos. O Nautico só tinha vencido um jogo que tinha sido contra o Botafogo. Porque quando ele entrou também contra o Botafogo, todo mundo disse Pronto, não vamos mais ganhar o jogo porque toda vez que ele entrava, o Nautico tomava um gol. Perdi, empatava. Não dava. E é um jogador que é emprestado no Vitória, né? Chamava o Marco Antônio lá no Vitória. Mas por conta desse Marco Antônio aí da foto, ele mudou de nome. E o futebol ficou no Vitória. Porque ele até mostrava o potencial no Vitória. Mas o Nautico, desleixado, parece não querer nada com a vida. Hoje, mais uma vez, uma série de bola, assim, um jogo fácil, tranquilo. E ele conseguiu se complicar. A ponto, até facilita, porque na análise ele consegue ser o pior em campo disparado. Porque todos os outros, todo mundo teve uma média ali muito parecida. Marco Antônio, uma média muito acima. E Marco Carvalho, muito abaixo. Todos os outros tiveram um rendimento ok. Então, Marco Carvalho tem essa falha na saída. Prejudica num jogo tranquilo. E você imagina, você começa a imaginar. Imagina um jogo decisivo contra o Londrina. Se o Nautico precisar dele. Quem é que vai garantir que ele não vai entregar um gol aí? E acabar com as poucas chances que o Nautico tem de classificação? Foi contra o CSA e foi hoje de novo. Então, a única lição que fica é não utilizá-lo ele mais. Não colocá-lo mais em campo. Então, o Nautico sofreu esse gol. Depois teve uma chance ali do Ferroviário. O goleiro Renan Bragança, que estreou. Estreou bem. Não foi muito exigido. Mas um pouco foi exigido. Fez uma partida bem ok. Mostrou ter uma boa reposição de bola. Obviamente que não é o foco de um goleiro. Mas fez uma estreia ok. E aí depois foi só o tempo passar. Aí foi treino total de luxo. Depois dos 30 minutos. Antes até, o Pivete foi tirando o Bruno Mezenga. Tirou o próprio Marco Antônio. Foi colocando os jogadores para ir para o par fisicamente também. Foi um jogo tão tranquilo que nem um grande desgaste físico. Tirando o Souza, que sentiu. Não houve. O Jornalto entrou com dois centravantes. Voltou a jogar com dois centravantes. Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. O Patrick Alain, muitas vezes, chegando, jogando com a bola centralizada. Mas quando para marcar ele abria pelo lado direito. E ele não teve um grande trabalho de recomposição, de marcação. E, assim, não precisou se desgastar fisicamente. O Jornalto venceu de 4 a 1 de forma tranquila. O único porém, a única lição que tira é não utilizar o Marco Carvalho. E, de resto, foi trazer o torcedor de volta. Golear. Não é um goleado que empolga. Não é um goleado. É um goleado que dá esperança. que o time mantém vivo o time na busca pela classificação. Mas, pô, o torcedor, óbvio, que gosta de uma goleada. O torcedor do Jornalto chegou em bom pulo com 11 mil torcedores. Então, deu uma expectativa. Para essa situação, o público foi muito bom, na verdade. Tem esse último vez aí. Exatamente. Último jogo do Náutico até agora, em casa. Se classificar, tem mais três. Mas a torcida chegou, apoiou. O time correspondeu. E agora vai para o jogo contra o Londrina. O problema do Náutico não vai ser o jogo contra o Londrina apenas. Teve o retrospecto. O Náutico perdeu. Esse gol de Marco Carvalho, que eu citei, o contra o CSA, o gol contra dele. Se não tivesse tomado aquele gol ali, o Náutico hoje estaria com 27 pontos. Estava em 7º lugar. Aquela falha de Jefferson Romário que está custando a ser o Náutico. Estou esperando quando a gente for falar mais da situação para focar nisso. Porque a gente vai ter o campeão do Náutico. Mas aquela falha de Jefferson Romário está custando uma matemática muito cruel ao Náutico. Claro que tiveram outros erros ao longo da campanha. Mas é que aquele ali é o último antes dessa reação. E é 51 de segundo tempo. Ia acabar o jogo. Cássio, isso é muito... Depois que teve toda essa semana conturbada que o Náutico teve. Com o Jefferson Romário brigando com o Pivete, sendo dispensado. Preparador de goleiros sendo dispensado também. Mas tudo isso, eu acho que o Náutico teve três treinadores na temporada. Alain Almas, Zola e Pivete. Eu acho que o Pivete faz o melhor trabalho. O time rendeu, teve o melhor desempenho. Mas todo treinador tem suas birras. E Pivete em alguns momentos teve o Marco Carvalho. Que todo mundo acha que já não deve mais jogar. E ele insiste. Jefferson Romário era o terceiro goleiro. E ele contra o CSA volta como titular. Sem ninguém nem esperar. Falha. Repete contra o Botafogo. O Jefferson se mostra inseguro. Não quer ser... Briga no intervalo. E é demitido depois do... No dia seguinte ao jogo. Então, assim, alguns erros também. O Pivete colocou o Náutico muito na briga. Mas o Náutico hoje só não está no G8. Consolidado também por alguns erros dele. Agora, o treinador perfeito também não vai existir. Também não dá. O treinador perfeito para mim vai ser... É o treinador perfeito para mim. Exatamente. Vai ser eu o treinador perfeito para mim. Porque eu vou fazer o que eu quero. Então, se vai dar certo ou não, eu nunca vou saber porque eu não vou estar lá. Mas tiveram alguns erros. Esse de Marco Carvalho, talvez, espero eu, espero que... No próximo sábado, ele não esteja nem no banco. Nem relacionado. Mas eu acho que Jefferson Romário foi muito mais gritante. Porque o cara era o terceiro goleiro. O Náutico, quando o Wagner vai embora no final de maio, O Náutico contrata dois goleiros porque todo mundo na comissão técnica. E Pivete já estava no Náutico. Não confiava em Jefferson Romário. O Náutico contrata dois. Para quando chega nos últimos jogos... O cara volta para o jogo ainda. Não faz sentido. Assim, não faz sentido nenhum. Ele está... Ele ter voltado a ser titular. David falhou, tudo bem. Maticoli não teve nenhuma outra falha. Não teve nenhuma grande falha. Mas também não passou confiança. Mas Jefferson Romário, claramente, era o pior dos três. Porque Jefferson Romário, no Pernambucano, Ele estreou contra o Porto. O Náutico fez 3x0 no Porto. Todo mundo saiu dos aflitos. Foi um jogo dos aflitos. Está dizendo, esse goleiro é inseguro. Ainda bem que tem Wagner. E olha que Wagner nem era o cara... Unanimidade na torcida. Mas todo mundo está dizendo, meu irmão, se precisar desse cara aqui, a gente está lascada. Jogou em fevereiro para voltar em julho e agosto. E prejudicando o Náutico. Mas enfim, agora é passado. Agora não tem mais o que voltar. Ao menos o Náutico está vivo. Com tantos erros. O mais impressionante de tudo é que o Náutico teve 5 goleiros na temporada. 3 treinadores. Mudança de diretoria de futebol. O Náutico fez tudo errado. Tudo errado esse ano. E o Náutico ainda chega na última rodada. com chance de classificação. Óbvio que eu quero que o Náutico classifique. Mas por merecimento, não deveria. Só que outros times também, talvez a gente não acompanhe tanto, erraram tanto quanto o Náutico. Então o Náutico chega ali na... Rio e Figueirense é muito parecido. É. A história, né? Que vão ser os adversários diretos, né? Por essa vaga. Se o Náutico classificar... Série C não está mais, né? Série C você pode errar... E ainda vai ter gente que vai conseguir errar mais. O Vitória 2022 foi muito disso. Classifica na última rodada, mudou muito de treinador e conseguiu classificar. Futebol não é justo. Muitas vezes é injusto com o seu time. Pode ser que seja injusto a favor, né? Injusto com o rival para lhe beneficiar. Acontece muito isso no futebol. Então o Náutico ainda segue vivo. Apesar dos pesados desses erros de pivete. Pivete ainda tem um bom desempenho. Perdeu dois ou três jogos, se não me engano. Vem tendo uma reação. Talvez se tivesse sido ele, desde o início do campeonato, o Náutico já estivesse mais consolidado. Estivesse no G8. Porque o fator mazola prejudicou muito. Foram oito jogos e oito pontos apenas. Se for da diretoria, talvez o maior erro. Mas o Náutico chega vivo. E, assim, chega com moral para esse último jogo. Apesar de... A gente vai falar daqui a pouco da tabela. É uma situação ainda complicada. Mas goleia. Vai pegar um adversário que tomou uma goleada hoje. Não teve um grande desgaste físico. Não tem nenhum jogador suspenso. Segue com os três pendurados. Então, assim, hoje o Náutico foi o treino de luxo. De ganha-ganha. O Náutico fez sua parte com a velha conta de luz. Hoje era uma conta de luz. Foi muito uma conta de luz tranquila de se pagar. E agora vai para a última rodada. Aí é que a bronca vai ser maior. Mas, pelo menos hoje, o time não aprontou negativamente. Fez o que se esperava. Bom, antes das contas, vamos para o Campinho. O Alan Roberto vai colocar na tela aí. Vamos avaliar. E depois a gente fecha aí fazendo contas para a última rodada da Série C. Bom. Campinho indo para a tela, né? Tivemos a estreia do goleiro que veio do América de Natal. O Renan Bragança. Foi? Teve que trabalhar? Ah, hoje, Cláudio. Não, assim, pouquíssimo acionado. Assim, poderia colocar um jogo bem porque, na chance que teve, ele fez uma defesa. Mas, não que tenha tido um grande destaque, não. Só de ter vindo, né, Cláudio? É, exatamente. Só de ele estar em campo. Só de não ter que usar David Jefferson Romário. E David hoje estava suspenso, seria Matt Cole e, enfim. Só de ter chegado, ter aceitado vir para esses dois jogos, pelo menos. Então, já merece um jogo bem. Vamos para Arnaldo. Entrar o direito. É, a defesa toda, eu gostei, assim. É porque o adversário influencia muito na análise, né? Arnaldo já fez partidas melhores, mas ele não teve, não teve, ter muito trabalho, né? É, Arnaldo, Perema, Kaique. Acho que da defesa aí, talvez o que eu mais tenha gostado tenha sido Kaique, mas porque eu tenha visto menos. Porque eu vi menos, né? Ele fez o terceiro jogo pelo Nauta. Ele chegou vindo da Série C. Diego Matos ficou suspenso e já perdeu a posição para ele. Mas foi um jogador muito equilibrado. Então, ele conseguiu mostrar que, pô, pelo menos nessas últimas rodadas aí, ele vai ser o titular. Eu fecharia a defesa toda, porque eu acho que a culpa do gol não foi necessariamente da defesa. Islã ia pegar um razoável, mas como fez o gol, bota jogou bem. Todos os outros eu boto jogou bem também. Acho que só Islã, deu umas farrapadinhas, assim. Ainda assusta um pouco, mas fez o gol, então dá para colocar um jogou bem aí para Islã. E Kaique também. Kaique não teve uma grande participação de gol, mas foi bem equilibrado no jogo. Passando já para o meio campo, né? Souza também jogou bem. Souza é um jogador que dá muito esse equilíbrio ao time. O Nauta tem dois meio campistas que chegam muito. O próprio Marco Antônio está pisando muito na área agora. O Patrick é lá, que é o meia de origem. Então, muitas vezes, ele pode ficar sobrecarregado, mas ele consegue controlar ali, muitas vezes, as ações no meio campo. Quando ele vai mal, o time sofre muito na defesa. E quando ele vai bem, o time consegue se estabilizar. E aí, antes de completar o meio campo, já vou voltar para o Marco Carvalho, porque aí tem que ser muito mal. Porque o pior momento do Nautico no jogo foi justamente nessa substituição. Marco Carvalho para o Saiz Souza, entra o Marco Carvalho e o Marco Carvalho falha no gol. Ele entrega a bola antes do meio campo. Então, não tem como aí escapar, tirar ele desse jogo muito mal. Marco Antônio aí jogou muito bem. Marco Antônio, para mim, o melhor em campo. Se já quiser botar a medalhinha de ouro aí, o cara que faz dois gols, dá uma assistência. Contra o Botafogo, Fábio, a gente tinha comentado, ele já tinha jogado muito bem. Só que o Patrick Alain também jogou um absurdo naquela partida. Ele merecia ali já ganhar o melhor em campo, mas o Patrick Alain conseguiu ser assim. Mas Marco Antônio hoje jogou. É um jogador que eu gosto muito, desde o início da temporada. Vejo algumas críticas de alguns torcedores. Porque ele oscila, é um jogador que às vezes não vai tão bem. Mas quando ele está bem, é um cara que entrega muito a parte defensiva e ofensiva. Desse futebol moderno de meio campistas, que muitos treinadores não querem mais falar volante, meia. Ele é um cara que consegue transitar bem, fazer bem essa transição da defesa para o ataque. O Patrick Alain, acho que jogou muito bem também. Eu gostei da partida de Patrick Alain, principalmente porque ele também soube contribuir na parte defensiva, sem a bola. Acho que vale essa menção a ele. Um jogador bem importante. Ele faz o jogo, ele não é tão veloz, mas ele faz o jogo fluir com velocidade, com toques rápidos. Muitas vezes ele consegue fazer essa transição para o ataque. Principalmente para chegar as bolas para os jogadores de ataque. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, eu gostei da partida de Paulo Sérgio. Acho que cabe aí muito bem também. Acho que Paulo Sérgio faz o gol. Foi bem participativo. Me surpreendeu até. Fabiano não esperava que ele fosse ser titular. Eu pensei que o Pivete ia entrar com o Felipe Ferreira. Mas ele volta com os dois centravantes. Deu certo. Então, as coisas funcionaram para Paulo Sérgio e para as escolhas de Pivete também. Bruno Mezenga. Aí o Bruno Mezenga eu já não gostei tanto. Acho que o Bruno Mezenga pode ficar um razoável ali. Acho que tem uma importância tática, mas também já não foi um futebol como de outros jogos. Mas também é normal oscilar. Um jogador que já vinha rendendo muito bem, fazendo gols, participando ativamente da parte tática. Porque é um jogador que, na bola por cima, ele consegue ganhar quase todas. Impressionante. Tanto na bola no meio campo, como um tiro de meta, um chutão, ele consegue ganhar. Quanto dentro da área, para a bola disputada. E Gustavo Maia, bem também. Gustavo Maia, o motozinho ali, participou de algumas jogadas perigosas. É um jogador que hoje funcionou muito bem. O time cria muitas chances. E o Nauta conseguiu hoje criar muitas chances. Acho que ficou faltando agora os reservas, né? Isso. Lessa, Matheus Melo e o Felipe Ferreira. Começando pela defesa. Irã. Irã e Matheus. Coloco o razoável. Na verdade, se colocar os quatro razoável aí, está bem entregue. Porque o segundo tempo foi muito protocolar. Foi muito protocolar, Fabio. O time não precisava mais se esforçar. O time não precisava correr muito mais. Era só defender o resultado. O time soube defender muito bem. Não tomou muitos sustos. Lessa, por exemplo, podia ficar sem nota. Mas, para ele não ser excluído do processo do jogo aí, acho que colocar razoável. Tanto o Irã, quanto o Matheus Melo, Lessa e o próprio Felipe Ferreira. Eu acho que o próprio Felipe merecia perder a posição. Apesar dos gols nos últimos jogos. Não estava gostando do futebol dele. Ele fez um gol contra o CS1 importante, mas não estava gostando do futebol dele. Mas hoje também não teve muito... Ele entrou, participou do jogo. Acho que quando ele entra no segundo tempo, ele entra melhor. Ter uma chance criada por ele também. O próprio Matheus Melo também, sempre muito aguerrido. Ele cumpriu bem essa função de Marco Antônio. É um jogador que tenta dominar o meio campo. Então, os quatro aí podem ficar com razoável tranquilamente. Só o Marco Carvalho que deixou muito. Partida de Marco Carvalho. A falha dele no gol, só se ele fizesse um gol para compensar para ele entrar num razoável. Todo o resto do segundo tempo, como não existiu praticamente o jogo, ele não conseguiu nem ter destaque. Então, a falha foi determinante para essa análise negativa dele. E volta o Pivete, né? Isso. Acho que o Pivete foi bem. Não dá para colocar muito bem, mas... Por conta de Marco Carvalho. Mas acho que cabe o bem para ele. Porque a escalação... Eu não teria escalado o time com dois centravantes. Acho que poderia colocar Matheus Melo. Mas assim, também não achei uma... Não discordei tanto. Então, e funcionou. Deu certo. O time fez 3x0 no primeiro tempo. As substituições dele eu gostei. No tempo correto também. Tirando o Marco Carvalho. Mas aí também. Porque ele não tinha levado outro primeiro volante. Aí é uma análise também prévia à escalação. É de montagem de relação de time. Mas tirando o Marco Carvalho. Também passou por média de forma tranquila. Nem ele se estressou muito hoje no jogo. Bom, faltam as medalhinhas de prata e bronze. Temos o ouro já com o Marco Antônio. Melhor da partida. Completar o pódio. Paulo Sérgio com a prata. E Patrick Alain com bronze. Mas se fosse um pódio que tivesse dois bronzes. Gustavo Maia poderia receber também. Porque ele fez mais uma partida muito boa. Um ponta que cria muitas jogadas. Finaliza. Faz gol. Não fez hoje, mas fez nas últimas rodadas. É um jogador que o Nautico pensa em renovar. Quer renovar. Mas eu acho muito difícil. Porque um ponta que faz gol. Consegue criar jogadas. Apesar de ter muitos pontas no futebol brasileiro. Mas tem muitos pontas burrinho. Ele tem habilidade. E consegue tomar algumas decisões corretas. Obviamente que erra. Como ele participa muito do jogo. Ele erra muito. Mas quase sempre ele consegue criar uma oportunidade de gol para o Nautico. Seja puxando para dentro ou chutando. Ou indo para a linha de fundo e cruzando. Porque ele não dá aquele cruzamento bambu para o meio da área. Não. Ele consegue observar o jogador que está livre. Que está vindo da entrada da área. E quase sempre ele consegue criar uma boa jogada. Gustavo Maia que foi em 2020. Ele foi vendido pelo São Paulo para o Barcelona por 28 milhões. Atrasário forte. O Vini lembrou aqui. Pivete só por cima do cadáver de atos. Lembrando. O Vini ficou aqui no programa. Esse teu cadáver aí está ficando... Não. Ele tem que se preparar para dizer que se o Nautico subir... Seria fantástico o Vini. O Pivete só sai do Nautico por cima do meu cadáver. Vai ser o grande plot twist no final de 2024. Hoje a gente teve uma discussão sobre isso no Timbuquerque. O Nautico não classifica. Ou então não classifica, mas não sobe. É muito difícil você pensar... Óbvio que vai ter a pressão da torcida. Mas você olha para o mercado de treinadores... O Nautico demite o Pivete. Mas vai contratar quem? Na Série C. Se o Nautico ficar na Série C é muito difícil. A questão é que vai ter 3, 4 meses ainda pagando salário. É muito difícil. É tudo... Talvez ele inicie o ano já pressionado. E isso aí seja ruim. Mas o cara olha para o mercado e vai... Sei lá, Marcelo Cabo? É um treinador que já vem... Apesar do bom trabalho de recuperação no Floresta. Mas eu não acho que seja um treinador hoje para o Nautico... Ano que vem, se tiver na Série C, sonha com acesso. É um mercado muito difícil. Ou você inventa o treinador ou vai puxar, sei lá... L dos Anjos caiu no Pai Sandu e vai trazer ele. Aí beleza. Mas tirando isso, é tudo muito... Mais do mesmo no mercado de Série C. É muito que a gente debateu muito, né, Fábio? Algumas lives aqui. E encaixa. Encaixa. O time encaixa. Se o treinador conseguir isso, ele vai fazer um bom trabalho. Se você pega aí... O líder da Série C é o Atlético do Roger, né? O Roger caiu com um pouso alegre ano passado. Exatamente. O segundo colocado é o Botafogo de Evaristo Pisa. Que foi muito mal no Santa Cruz ano passado. Fábio, se o Náutico anuncia a Evaristo Pisa no lugar de Mazola, meu amigo, o mundo se acabava para a diretoria também. E encaixou. Como é que você vai questionar? Se o Náutico começa em 2025 com a Evaristo Pisa, vão questionar do mesmo jeito também. É um mercado muito difícil de treinador. Por isso que eu já sei... Você sabe onde é que está o professor Alan A, o inimigo do futebol, segundo o Atos? No Guarani. Está recuperando o Guarani, pô. Foi para o Guarani. Ganhou. Foi para o Guarani. Ganhou na estreia. Meteu 4x0 na Chapecóis. Em Chapecó. E vai fazer um jogo da vida contra o Santos. Santos que vem derrota. No Brinco de Ouro. Que é coisa para 30 mil pessoas no Brinco de Ouro. Acho que lá 20 mil pessoas. Na 4x0 passa a data de Bernardo. Professor Alan A. De vez em quando... É isso que você falou. É inimigo da bola, mas de vez em quando acontece o encaixe. Às vezes é tipo o contexto de chegar no Guarani. Beleza que goleou hoje, né? Mas chegar no Guarani que ele precisa se jogar mais na defensiva e contra-atacar. Não, chegar no time rebaixado. O Guarani, a gente colocou aqui. O Guarani rebaixado. E de repente se ganha do Santos. Já abre um portal ali. Botou desligado o Guarani estava. E assim, eu vi muita gente essa semana. Muitos estudos do Náutico dizem Ah, não se estivesse com o Alan A, o Náutico estaria no G8. Eu não acredito nisso. Eu não consigo... Eu também não. Revisitar a história e dizer O Náutico não jogava futebol no Pernambucano. Por que acreditar que na Série C o Náutico iria ter um bom desempenho? Encaixou no Guarani. Está encaixando no Guarani. Mas no Náutico não estava. O Náutico passou sufoco contra o Afogado. Contra o Afogado não passou sufoco, mas fez um a zero. Mas foi muito ruim aquela atuação. Segurou, é. Foi muito ruim. Assim, o Náutico fez um a zero e deitou no resultado com um a zero nos aflitos. Tendo muito mais time. Passou um a bola com o Afogado dentro de casa. É. Não, ali foi... E não é um Afogado. Não é aquele Afogado também que o Atlético Mineiro não é um Afogado muito mais... Ah, é Afogado. É Afogado literal. É. Contra o Retro. Contra o Retro. Classificou porque o Mascote perdeu. Foi o Mascote, não foi? Foi que perdeu aquele gol que o Robson Reis salvou em cima da linha. Inacreditável. Aquele lance do Retro. Inacreditável. Ali foi absurdo. E ainda teve o América do Natal, que o Náutico vai para a última rodada, classifica. O Náutico tem uma classificação culposa. O Náutico pode ter um acesso culposo, assim, se subir, porque não veio fazer... Mas custou, cara, aquilo ali custou um chaveamento, pô. Exatamente. Pegou o Bahia. Não era para que o Náutico tivesse sido mandante no confronto. Virou visitante contra o Bahia. E aí o Náutico jogou muito mal aquela partida. Merecia perder e ainda conseguiu, os resultados ajudaram, ainda conseguiu classificar. Foi um desempenho muito ruim, assim. De Alain. Saudade zero. Não, eu só fiz lembrando o Guarani. Esqueça. Não, Cássio. Mas foi uma boa lembrança, porque eu vi muito ouçador do Náutico achando que com Alain a gente podia estar no G8, que teria continuidade. E, Cássio, se a gente pegar a final do Pernambucano, o Náutico era para ter tomado uns 5 ou 6, pô. Foi o primeiro jogo. Horrível. Um atropelo absurdo, assim. E não justifica, era um time de Série B. Não era inimigo de futebol, não. Era chamado de anti-futebol, né? Anti-futebol. Anti-futebol. É o anti-futebol. O Náutico não conseguiu competir com o Sport. O Náutico não conseguiu competir com o Sport. O Náutico para ter perdido o título do Pernambucano no primeiro jogo. Uma goleada absurda. O Sport cansou. Brincou de perder gols. Brincou de perder gols e aquele jogo foi que culminou na demissão de Alain. E a volta deu a esperança de Mazola, né? Segurou na volta. Mas bora para essa última rodada aí. Porque a conta ficou mais chata, viu? Isso. Durante, Fábio, durante o programa, teve Remo e Londrina. O melhor resultado é o empate. 3x0. 3x0 para o Remo. Isso faz com a rodada, a 18ª. São 19 rodadas. O empate eu acho que era Londrina, não. Era melhor Londrina... Eu acho que o Náutico já matava o Remo, basicamente. Eu estava torcendo pelo Londrina. É porque o Náutico já ficava na frente do Remo, né? Ele iria na frente do Remo. Só dependeria de vencer o Londrina. Não, se fosse empate, já teria ficado na frente do Remo todo jeito, pô. O Remo teria 23 pontos, pô. Isso, é verdade. Teria 24. É 23, né? Tinha 22. 23. Só recapitulando para que tem gente que vive na série essa, não lembra nem o que é isso. Mas, para lembrar como é, na terceira divisão tem 20 times e todo mundo se enfrenta também. Só que em turno único. Ou seja, não são 38 rodadas, são 19 rodadas. E os oito melhores avançam para a fase onde vai ser disputado acesso de fato, que são dois quadrangulares. Os quadrangulares ir de volta e dentro de cada quadrangular duas vagas para subir para a segunda divisão. O Náutico, quando, há duas rodadas, quando estava aquele jogo com o CSA lá no Rei Pelé, quando o Náutico levou aquele gol e 51 de segundo tempo, empatou em 2x2, a chance de classificação do Náutico caiu para 6,5%. 6,5%. Aí ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo. E outros resultados, vários outros resultados interessantes aconteceram. E aí aquela chance de 6,5% subir para 26,9%. Nesse momento, 26,2% eu acho. Nesse momento não tem um novo percentual, porque esse jogo do Náutico abriu a rodada. E no fim da sua teve mais um, que foi agora de noite, o Remo 3x0 do Londrina. Então é preciso esperar o jogo Figueirense, que é muito favorito contra o Rebaixado de São José. E o próprio jogo contra o Tom Benzico, contra o Botafogo, no encerramento da rodada. O Tom Benzico pode ir para 25 pontos também. Enfim, mas o que se desenhou, na minha opinião, com essa vitória do Remo... Primeiro, o Náutico vencer na última rodada. A gente vai enfrentar o Londrina no Estado do Café, lá no Paraná, interior do Paraná. A vitória desse jogo é inegociável. Tem que ser uma combinação... A última rodada do Remo é contra o São José também. Pro azar do Náutico, o São José rebaixado, pega o Figueirense e pega o Remo. Então, por exemplo, se o Náutico empatar... Primeiro, se o Figueirense ganhar do São José, significa que o empate já não classifica o Náutico. Porque o Náutico chegaria a 26 pontos com 6 vitórias e o Figueirense já teria 7 vitórias. O Figueirense é muito favorito para ganhar do São José. Se o Figueirense ganhar esse jogo, o empate já não classifica o Náutico. Ou seja, será necessariamente a vitória. E é para pensar, mas você não é para pensar que o Náutico vai precisar ganhar do Londrina. E aí, ganhando o Londrina, o Náutico ultrapassa o Londrina. Por isso que eu achava que era interessante que o Londrina empatasse esse jogo. Para o Londrina não ficar tão folgado. Para virar confronto direto mesmo. Para dar, inclusive, o nervosismo no próprio Londrina. Se o Náutico vencer o Londrina, ele passa. Só que isso não garante a classificação do Náutico. Porque o Náutico poderia ainda ser ultrapassado pelo Remo. Que vai jogar fora de casa contra o São José. E pelo Figueirense, que vai jogar fora de casa contra o Volta Redonda. Só que, se o Náutico ganhar do Londrina. Ou seja, o Náutico passar do Londrina. Mas teria que passar um desses outros. Teria que passar também. Remo e Figueirense. Porque o Figueirense não jogou ainda. É isso que eu falo. O Náutico, na verdade, é como se o Náutico estivesse na prática em décimo lugar. Certo? Porque a gente está contando que o Figueirense... Se o Figueirense não ganhar amanhã, que é improvável. Mas se ele não ganhar, o Náutico só depende de si, né? Isso, exatamente. Eu vou comentar que ganhou. Porque aí seria uma obra divina. Uma pipocada muito grande do Figueirense. Ah, sem ver se o Figueirense aí... Não, tem que se o Náutico está com o dinheiro para a Mala Branca. A hora de mandar é essa aí para o São José. O São José fez três anos. Mandou, viu? Mandou, mandou. Não, certamente eu mandei. Mas eu vou tratar, assim... Na minha conta, eu vou tratar como o Figueirense ganhou do São José. Se não ganhar, ótimo. Beleza, não faço a cita conta. Mas eu vou considerar que o Figueirense ganhou. Então, o Náutico cai para décimo lugar. E na última rodada, ele precisa ganhar do Londrina. E torcer para que Remo ou Figueirense não vençam. Basta que um deles empate. O Remo é difícil. Pelo menos é fora de casa. E como o Fábio e o Cláudio falaram, o São José, já rebaixado, fez 3x0 no São Bernardo. E, naturalmente, teria um incentivo financeiro. Se vai ter contra o Figueirense, vai ter um incentivo. Mas, querendo ou não, é um time rebaixado também. Mas, pelo menos, joga em casa. E o outro, sim, aí é uma oportunidade boa. Porque o Volta Redondo, mesmo classificado, tendência de classificado, já está classificado, na verdade, pelo emparelhamento. Até para, de repente, ser mandante na última rodada do quadrangular. Porque a classificação que coloca, eu não consigo imaginar que o Volta Redondo vai fazer um jogo blasé. Então, bastaria que ou o Remo, ou o Volta Redondo não vencessem. E isso, o Nauta ganha de Londrina. Ou seja, é difícil? É. Mas, naquele momento ali, antes do jogo do CSA, e sobretudo depois daquele empate, se alguém falasse, ó, se chegar na última rodada para ganhar de Londrina, tá beleza? Tá. Porque, de lá para cá, significa que o Nauta teria que vencer o líder do Botafogo. E não era, depois que o Nauta cedeu o empate para o CSA, não era nem um pouco garantido que o Nauta venceria o Botafogo nos desafios. Então, assim, naquele momento o Nauta teria que vencer o líder, que tinha uma derrota em 16 jogos. Aí o Nauta vai lá e vence. Aí depois tem guiado ferroviário. Aí foi mais tranquilo. Mas ganhou esses dois jogos. E agora, para que tenha 6,5% de chance, chegar na última rodada, no confronto difícil, tudo bem. Mas precisando, basicamente, da vitória. Porque eu acho que um desses dois resultados não vai acontecer. Assim, acho difícil que o Remo vá lá em Porto Alegre e vença. Que o Figueirense vá lá no exterior do Rio de Janeiro e vença também. Tem que acontecer isso. Tipo, Nauta venceu fora, Remo venceu fora e Figueirense venceu fora. É muita coisa. Assim, os três concorrentes, os três ganharem fora de casa, simultaneamente, assim, de uma forma acompanhando o campeonato, não é muito comum acontecer. Então, se o Nauta fizer a parte dele, imagino que um dos dois deva farrapar. O difícil será, naturalmente, esse jogo. Porque o Londrina também não está classificado. No fim das contas, pode sobrar para o Londrina. Porque o Nauta pode não se classificar. Mas pode também ser que o Londrina também não se classifique. De repente, entra o Figueirense e entra o Remo. Então, o Londrina vai ter que jogar a vida dele também. Mas, nesse cenário, já é lucro para o Nauta. Porque, em algum momento, o Nauta flertou com o risco de quarta divisão, tá? Essa campanha do Nauta, em algum momento, o Nauta flertou com o risco de ameaça de rebaixamento. Então, nesse momento, o Nauta vai para a última rodada, precisando vencer para entrar e se zerar. Aí vai ser que nem o Vitória. No Vitória dando retrasado. Que também flertou com a quarta divisão, depois entrou no G8 e lá subiu. Até porque zera tudo, tá? Você não leva ponto nenhum para a próxima fase. Zera aí o processo. Mas, Sandu, também, ano passado, estava mal. E, nas últimas, se classificou. É porque eu lembro do Vitória. O Vitória fez isso. Depois fez na segunda divisão também. Pegou um elevador. Geralmente, quem se classifica na última rodada, sobe. É, e... E, sem contar que você está num momento ascendente. Até tem isso também. Porque você está num momento de crescimento. E já começa a fase ali. Enquanto outros caras, outros times, fizeram muitos pontos. De repente, como foi o Santa Cruz. Pronto, acho que é o Santa Cruz 2020. Destruiu na primeira fase. Mas, no finalzinho, ali, saiu um pouquinho no trilho e desarmou para o quadrangulado. Perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo que vinha. E, depois, foi bater onde bateu. Então, nesse caso, o momento do Náutico é crescer. Se o Náutico é quadrangular, o Náutico eu acho que irá forte. Agora, o funil para entrar nesse quadrangulado vai ser foda. Mas, seria um jogo difícil. No mínimo, vai ser um jogo que o cara vai assistir nervoso. A vitória do Remo foi o pior cenário. Se o Figueirense ganhar também, é o pior cenário possível. Mas, eu vou contar com isso, tá? Eu acho que é... Eu contaria já. Não, eu já estou contando. É uma situação... Agora, sim. Quando o Remo ganha o jogo, aí... Aí, sendo fire. Pegando um lado positivo. Botar um 3x0 também no Londrina é bom. Para dar uma baqueada no Londrina. A mordada no Londrina. Uma penúltima rodada. Uma penúltima rodada. Você toma um 3x0. É chato. E você vai pegar um time de camisa como o Náutico. Você olha para o Londrina. O Náutico está olhando... O Náutico nunca ganhou do Londrina lá. Então, tem um peso ali histórico. Mas o Londrina olha para o Náutico também e diz, porra, esse time aqui é complicado. Vai ser um jogo pesado para a gente. Então, tem os dois lados da moeda. O Londrina, Clóber Santana, não faz gol a quatro rodadas, tá? Vinha de três empates em 0x0 e perdeu hoje 3x0. Não vence a quatro rodadas, né? E não marca gol também. E batou três sem marcar gol. Eu vi o jogo hoje. Jogou muito mal. Agora, óbvio que foi um jogo fora de casa. Em casa, o cenário pode ser diferente. Mas lá, não tem pressão. É um estádio grande, uma torcida que não dá 2 mil. Do Londrina, mas eu acho que os caras fazem a promoçãozinha. Mas, assim, mesmo que dê oito mil pessoas, o estado do café realmente é um estado grande. Oito mil é espalha. Dá a impressão que tem mil, duas mil, como você está falando. Mas de São Paulo jogam lá, né? Quando precisam, mandam alguns jogos lá, porque tem muito torcedor lá de São Paulo. Eu já lembro que o Corinthians... É, eu não tenho uma cidade enorme, na verdade. É uma cidade riquíssima e tal. Mas, assim, no cenário do Náutico, depende desse jogo do Figueirense, mas eu também estou na linha de casa. Tem mala branca, mas dinheiro só para fazer um time rebaixado. Um time que fez 9 pontos em 17 jogos. Tem uma segunda vitória seguida. Enfim, é... Mas se acontecer, significa que... Assim, eu acho que o Figueirense vai ganhar no São José e vai ficar para a última rodada mesmo. Até porque o Figueirense sai do trigo. Mas se o Figueirense farrapar, aí a televisão é só no Estado do Café. Aí é outro cenário. Aí é mata-mata, basicamente. Aí é um play-off, basicamente. O que aconteceu ano passado, né? Náutico e São Bernardo eram mata-mata, só que eram os aflitos, né? E o Náutico empatou. O São Bernardo se vencer se tinha classificado. E aí, tem o lado... Como o Cássio falou, o Náutico flertou com o rebaixamento. E, Cássio, o Náutico que confiança. O Náutico vai para o intervalo perdendo confiança e estava no zonco de rebaixamento. Estava no zé 4. Eu não falei na Vera. Não era força superção, não. Eu falei na Vera. O Náutico flertou com a queda para a quarta divisão. Cássio, ali. O meu sentimento ali foi um dos piores sentimentos que eu tive com o Náutico. Eu vi o Náutico rebaixado para a Série D. Eu senti um negócio... Bicho, acabou ali. Porque o meu sentimento, e de muitos, muitos ao vivo que eu já conversei, era tipo, o Náutico sem tração de rebaixamento ali não conseguiria sair. Não ia ter... Eu pensei que o Ima é muito forte. É. Então, ali, eu fui para o intervalo ali e disse, acabou, velho. Série D não vai dar. E o Náutico vira o jogo e aí respira de novo. E aí, agora o Náutico vai para a última rodada. Caso o Figueirense vença, vai lembrar aquelas últimas rodadas da Série B. É 2011. Aquelas Série B que você olhava, estava vendo... Eu até estava comentando hoje, eu participei do programa de Leão Maedrado lá na CBN e a gente estava debatendo isso hoje. Tipo, Remy Londrina, hoje era para acontecer no mesmo horário de Náutico, do jogo do Náutico. O próprio jogo do Figueirense era para acontecer. Porque eu lembro que em 2011... Só bota uma rodada. As últimas duas rodadas eram no mesmo horário. A penúltima e a última rodada. Isso aí, se perdeu, agora só bota uma última rodada. Beleza que não coloca a rodada completa. Mas esses jogos que estão interligados deveriam ser no mesmo horário. Acabou que são três horários diferentes. E aí o Náutico, no caso do Figueirense vença, vai ter aquela lembrança da Série B. Um tempo que flertou com o rebaixamento, pode estar ali todo o torcedor do Náutico. Vendo o jogo e com o aplicativo aberto ali no YouTube ou naqueles aplicativos de resultados para ver como estão os outros jogos. Porque aí vai precisar de um resultado em dois jogos. Mas assim, no caso do Náutico, veja, isso é só para saber se está subindo ou não. Mas para o time do Náutico, não vai fazer diferença. Porque a diferença que pode fazer seria a seguinte, seria o pior sentido, seria largar o jogo. Porque o Náutico não tem nenhum cenário onde o empate sirva. Então assim, não interessa para o time, para a torcida, para o time do Náutico. Não interessa o que está acontecendo com o Figueirense e com o Remo. Só um resultado classifica o Náutico, a vitória. Se uma informação externa influenciar, é influenciar para pior. Porque o time tem que ganhar, tem que fazer a parte dele. Os caras não vão correr mais. Corre agora, o resto está beneficiando. Então assim... Se tivesse dois, um empate e a vitória, beleza. Mas não é o caso. O Náutico não precisa vencer. Então para o time do Náutico, é fazer a parte dele e considerar que é a chance de acontecer. Um precisa de um. Um é razoável. Na verdade, tem três jogos. Desses três, ele precisa de um. Porque ainda tem, como a gente está... Tem Figueirense e São José. Tem Figueirense e São José. Volta Redondo e Figueirense. E Remo e São José. Desses três jogos, basta que um... O concorrente não vença. Que pode ser amanhã, no caso. Que não depende do Náutico, né? Que não depende do Náutico. Que... De jogos... Não, o Náutico. Todas as contas do Náutico. O Náutico precisa vencer. Essa conta do empate do Náutico. O Náutico, para subir com o empate, é uma aberração. Assim. É o Figueirense não ganhar nenhum jogo e o Remo perder. Aí o Náutico sobe com o empate. Assim, poder pode. Mas assim, é uma aberração. Até a aberração acontecer. Vai que, de vez em quando acontece. Mas é jogar com nível de concentração. Tu dissesse que o Náutico tinha um... Acho que falou. Um bicho gigantesco contra o CSA, né? Se bem que o Náutico... E teve com esse jogo de hoje também. Pronto. E contra o Londrina? Não vai ter? É, vai ser mais. É o 13º dos caras, pô. Descipando aí. E tem que ter mesmo. Vamos mandar para o São José. Que hoje também teve com o Ferroviário. O Remo mandou para o Ferroviário. Eu acho que tem que mandar para o São José. Veja. O São José tem duas chances. Ó, meu irmão. Tu precisa fazer um a frente. Uma. Ou o próximo jogo. Faz um a frente. E de três resultados dentro do jogo, o empate ou a vitória interessa para a gente. Isso sim. Exatamente. Ou seja, nos dois próximos jogos, quatro resultados possíveis. Está contigo. Para ganhar o extrazinho aí. Para segurar o final do ano. E aí Londrina. Nunca gol do Londrina lá, não? Nunca. Eu estava vendo até aqui. Eu lembrei. Foi um jogo chave. O Nautico perdeu. Eu lembro. Quantos anos? Não sei quanto. Era o quadrangular da Série B de 96. Foi. O Nautico perdeu 3x2, se eu não me engano. Foi um. E complicou com a sua campanha do Nautico. Aí quem subiu foi o América. Não, não. União São João. E o América de Natal. Como vício. Teve o 96. Eu estava vendo aqui. Teve um a um. Um a um lá. Que o Nautico empatou. O Nautico pegou o Londrina. E pega no quadrangular final. É. Na 97, na Série B também. Um empate e uma derrota. Aí pega em 98. Aí toma 3x0. Na Série B, 2016. Perde. Enfim. Só tem uma, duas, três. Cinco derrotas. E quatro empates. Chato. Tem primeira vez. Uma hora vai ganhar, né? Uma hora vai ganhar. Uma hora vai ganhar. Aí o Londrina. O Vila Nova. Esperou 20 anos para ganhar do esporte. Esporte São Paulo, Cássio. Esporte São Paulo. Porra. A vida toda. Nunca tinha vencido um jogo. Eram 22 derrotas. Em 22 jogos. Dois empates. Não sei lá. É um absurdo. Uma hora quebra, porra. Uma hora quebra. O Londrina. Dos nove jogos que fez em casa, né? Ele venceu três só. Mas empatou muito. Empatou cinco. Essa que a gente bate para o Náutico. Só adianta na aberração. É. Também só perdeu o Ipiranga. O Londrina só perdeu na estreia em casa para o Ipiranga. 4 a 0. Foi o ano que derrota como mandante nessa Série C. Mas também foram cinco empates. E três vitórias apenas. Inclusive o último jogo contra o Floresta foi 0 a 0 em casa. Eu falo aberração. Mas é aberração para deixar bem claro. É porque eu não consigo achar que o Figueirense não vai ganhar de São José. Mas se o Figueirense não ganhar de São José, aí a chance do Náutico passar com o empate já não é desprezível, não. Rapaz, esse Figueirense jogou aqui com o Botafogo antes do jogo contra o Náutico, né? Foi Botafogo e Figueirense. Cara, o Botafogo em ritmo de treino, assim, virou nos últimos cinco minutos. Não, então, veja, é porque se o Figueirense ganhar de São José, aí o empate já não adianta para o Náutico. É isso que eu vou dizer. Mata o empate. Mata a oportunidade de empate. Mas se o Figueirense empatar, significa que na última rodada o Figueirense... O Náutico empatou contra o Londrina. O Figueirense teria que ganhar do Volta Redonda fora de casa. E o Remo teria que perder do São José, mas aí com a mala branca, você não contém, né? É, aí é mais difícil. Não, mas não contém, né? Manda um contém branco lá para Porto Alegre. Pega o bicho do acesso e manda para o São José. É, exatamente. Já foi pior, viu? Repita, era 6,5% de chance. Não, é um milagre chegar na última rodada ainda com chance. Exatamente, exatamente. Não merecia. Fez tudo errado e... O Náutico contratou um goleiro nessa semana, porra. Na última rodada o Náutico está estreando o goleiro. Estreou o goleiro. Futebol tem danças. O Náutico teve... O Wagner chegou a jogar a Série B. Jogou. Não, foram 5 goleiros, caso. Então, o Náutico teve morrido na terceira divisão. Série B não, desculpa, Série C. Maticoli, você nunca sei. Maticoli. Maticoli, David, Jefferson Romário, Wagner e Renan Brazzi. 5 detalhes. Nenhum deles foi contratado, assim, para não jogar. Tudo assim, ó. Olha, solução, solução, solução. Só o Jefferson Romário que era banco, assim. Que chegou no início da temporada. O Náutico usou 5 goleiros, porra. No campeonato, meu irmão, em 18 jogos, bicho. A cada 3, 4 jogos é um goleiro. O Náutico usou 5 goleiros em 18 jogos, porra. É sério, meu irmão. É loucura. Aí a Tuma não entende por que um é líder da Série A e o outro aprendendo da Série C. Não é coisa que você tem muito mistério, não, pô. Muito bem. Atos Hildo está por aqui no chat e ele falou que o bicho para o São José é 50k. E para ganhar do Londrina é 350k. Para o Náutico. Lotearam a Land Rover aí? E a Sensa bateu 1 milhão. Meu irmão. A Land Rover é completa aí. Defender 110 aí. Meu amigo, botaram aí 300k. Sei nem se quanto custa, me vendo a cabeça do Carlson. 350k, porra. Os caras do Náutico devem estar pensando. Ah, porque esse bicho, na verdade. Viajei, pô. Esse bicho é para o time do Náutico. Eu estava viajando. É 350k para o Náutico. O Náutico vai mandar para o São José 50k. Eu pensei, deve ser muito errado aqui. Se esqueça aí. Não é para o Náutico, pô. Pelo amor de Deus. É o Londrina que é treinado pelo Claudinei Oliveira. Cássio Zirpoli conhece bem. E a Safra. É a Safra de Belentane, pô. Dado que a Alcã também está lá, né? Na verdade, é dado o trabalho da empresa, né? Que presta serviço não apenas ao Londrina, mas... João Vitor falou que o Cássio, Figueirense e o Reimbo... Mas a gente estava falando isso aqui. João. Estava alertando justamente. Por isso que eu estou dizendo que... Por isso que eu falo aqui. Para mim, a conta do Náutico... Não sei se talvez tenha chegado agora ou... Enfim. A conta do Náutico, por exemplo, passa... Já considerando que o Figueirense vai ganhar do São José. Eu já trabalho com essa conta. Trabalho com a conta que, na última rodada, o São José... Talvez, por ser mandante, dificulte para o Reimbo. Como dificultou para o São Bernardo. E por ter um incentivo financeiro também do Náutico. Eu estou tratando já, assim... Que o Náutico tem que fazer a parte dele. E que a grande chance do Náutico está em volta redonda. Pois é. O Náutico que, se não se classificar, vai lamentar muito, né? O gol sofrido contra o Ipiranga... E o gol sofrido contra o CSA. Não, o do CSA é pior, pô. O CSA é pior, pô. Dois pontos aí estava resolvido. No último lance, praticamente. Foi contra o CSA, sim. O restato foi justo, foi justo, né? Não, foi, pô. Mas a última bola do CSA foi melhor e tal. Mas é a última bola do jogo. A última bola é a última bola, pô. Contra o Ipiranga... Perdeu para o Floresta em casa. Empatou com o Caxias em casa. Perdeu para o São José lá. E Mazola dizendo, não, é muito difícil jogar aqui. Porque é um gramado sintético. Ninguém perdeu lá. A Náutico chegou e perdeu. É difícil. O professor Willis deu uma dor de cabeça muito grande. É o Willis, né? É. Mas é isso. Ainda dá. Difícil, mas ainda dá. E se passar, aí... Aí eu já acho que a ode do Náutico vai grande para o quadro de golaje. Aí chega forte. Eu quero ir do jeito do Náutico, ver se ele se classificar. Não, eu estou falando sem frescura. Acho difícil passar. Mas se passar, vai chegar assim... Hostil. 0 a 100. Qual é a chance de passar? Essa é a conta que... Tem chance de ser atualizada aqui. Vocês já colocaram? Acho que não. Não atualizada, não. Está tudo com 17. Se o Figueirense tropeça, eu acho que fica um pouco acima de 50%. Mas se o Figueirense ganha, fica abaixo de 50%. Eu não vejo dessa forma, não. A chance que o Náutico passa pela chance que o Náutico tem de ganhar de Londrina. Eu acho que um resultado chega. Um resultado chega. O Náutico precisa de um resultado. Um. Tem três jogos. Desses três jogos, em cada um desses três jogos, o Náutico, dois resultados favorecem o Náutico. Ou seja, os nove resultados possíveis, seis favorecem o Náutico. E o Náutico só precisa de um desses seis. Então, eu acho que assim, que um desses seis resultados possíveis, nesses três jogos que o Náutico vai olhar, um vai chegar. Agora, a chance do Náutico se classificar não passa por Londrina e o Náutico. Porque o Náutico tem que guiar o jogo e aí não é muito fácil achar que o Náutico vai ganhar esse jogo. Acho que em 2016... Não é nenhum momento trazer mais lembrança, mas em 2016 era assim, né? Tinha dois resultados, eu acho que era o Bahia e tinha outro, eu acho. E vieram, quem não fez foi o Náutico, o Náutico perdeu. Exatamente. O Oeste, pô, que era, velho. O Oeste não tinha uma vitória do retorno, rebaixado, ultra-rebaixado e ganhou do Náutico ali. E o Fernando Diniz. É verdade, o Oeste Diniz. O Náutico, pelo menos, faça parte dele. Minimamente. Se fizer parte dele, passa de fase. Eu acho isso, eu acho isso. Eu acho difícil fazer parte dele, mas se fizer, passa de fase.